É uma tenda de espetáculos? É um pavilhão de conferências? É seguramente uma caixa de surpresas que atrai miúdos e graúdos que vão chegando à Praça Central do Centro Comercial Colombo. No seu interior está o The Pool, nome da instalação interativa criada pela escultora norte-americana Jen Lewin, e também inserida em mais uma edição da arte chegou ao Colombo. O feedback dos visitantes tem sido muito positivo e assim foi desde a primeira edição. E portanto, na primeira edição, depois da arte antiga, da arte contemporânea, o que é que vamos apresentar aos clientes? Elegemos uma peça que nunca esteve na Europa, de um artista consagrado, Jen Lewin, e o passo seguinte era como é que vamos apresentar esta peça num espaço onde nunca esteve. que tem uma atmosfera que normalmente não é a atmosfera onde estão as obras de arte. E convidámos a Like Architects, desenvolveu uma obra de arte, uma segunda obra de arte, convive em grande harmonia com a primeira, e juntou-se o maestro Rui Macena, que desenvolveu também por sua vez, e exclusivo para este evento, algumas peças. E portanto, pensamos que o visitante do Colombo poderá encontrar aqui algo de único e que, na nossa opinião, é imperdível. Para potenciar o efeito de luz e cor desta instalação que está a correr o mundo, a direção do Colombo voltou a chamar os arquitetos do ateliê Like Architects, que criaram uma estrutura suspensa, mas compacta, feita com 20 mil tiras, o equivalente a 30 quilómetros de tecido, que acolhe a instalação com 100 discos interativos. O edifício é um edifício que está suspenso na Clara Boia do Shopping. São duas toneladas e meia que estão suspensas em 16 pontos, mais um, que é o ponto central. A primeira questão com que nos deputamos foi o como controlar a luz desta obra. Depois é uma obra que não tem uma narrativa estipulada à partida, não há um princípio nem um fim. E, portanto, é uma obra que se alcança de uma vez só. E, portanto, entra-se num espaço onde a obra é exibida. E, portanto, pareceu-nos que, por outro lado, não fazia sentido que houvesse apenas uma entrada principal, mas antes uma entrada a toda a periferia, que é diluída, portanto, não só num ponto, mas a toda a periferia do edifício. Para nós era muito importante esta questão de controlar a luz e de garantir que, no interior, as alterações cromáticas eram refletidas nos espaços. E, portanto, no interior temos um espaço totalmente branco, com capacidade de mutação muito rápida e intensa. E, no exterior, pelo contrário, temos uma pele, que é uma pele abstrata preta, que permite controlar melhor a incidência de luz. Isto cria também um efeito de surpresa muito grande, porque as pessoas que casam fora conseguem perceber alguma intensidade da luz que vem desde o interior, mas, realmente, só quando emergem no espaço é que percebem a instalação da artista. Isso foi muito importante para nós. Já na sua quarta edição, a iniciativa A Arte Chegou ao Colombo pode ser visitada até o dia 9 de novembro na Praça Central do Centro Colombo.